Oi gente, e como é que cês tão? Hoje é uma segunda-feira, sabe aquele dia assim que você tem vários planos, você fala assim Ah, segunda-feira eu vou fazer um montão de coisas que eu tô me enrolando pra fazer faz dias E aí você até coloca no papel, às vezes nem coloca no papel, mas você planeja aquilo com muita verdade E você acha que você vai fazer, eu tô segurando a câmera na mão, então por isso que tá tremendo tanto Eu tô deitado na minha cama aqui E aí você planeja, 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 e aí chega no dia, você não faz Agora eu te pergunto, o que é isso? É preguiça ou é só uma procrastinação barata que a gente tem, né? Nós, seres humanos, tem. Hoje é uma segunda-feira que eu planejei fazer um monte de coisa e eu não fiz nada Absolutamente nada do que eu disse pra mim mesmo que eu ia fazer E aí eu tô me sentindo um pouco mal de estar aqui, sabe? Agora é quase três e meia da tarde, assim, de uma segunda-feira E eu tô aqui deitado, eu acabei de dormir, acabei de acordar, entendeu? Acordei bem cedo, aí eu saí, almocei, voltei pra casa É, aí eu dormi de novo e aí agora eu tô acordando Aí eu liguei a câmera, assim, entendeu? E é nóis, entendeu? E aí aproveitando que eu tô em casa e eu não tô fazendo nada, entendeu? Eu vou mostrar um pouquinho aqui do lugar novo aonde eu tô morando Porque eu tinha prometido isso, entendeu? Então quando eu cumpro alguma coisa, eu mesmo fico me cobrando, assim, sabe? Tipo, ai, eu falei que eu ia fazer tal coisa E aí enquanto eu não faço, eu fico me cobrando, sabe? Que bom, né? Porque senão eu ia estar enganando vocês Então hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui do lugar onde eu moro E é isso, bora lá, espero que vocês gostem Só que assim, gente, eu tô morrendo de sono Ó, daqui desse ângulo já dá pra ver um pouquinho do meu quarto Olha só, tem um puff ali no chão Aí tem a minha mala Tem a minha cama Tem eu deitado aqui, entendeu? Em plena 3 horas da tarde numa segunda-feira Ah, meu Deus! Que vida é essa, senhor? Eu posso, então, me dá licença, entendeu? Dá licença E aí, gente, como eu tô muito entediado E eu tenho uma programação só pra noite Porque o que que aconteceu? É, eu conheci um cara ontem Porque eu sou cheio de conhecer os caras, né? Então a minha pombagira é muito forte É muito babadeira Então eu conheço muitas pessoas, né? E aí eu conheci um cara ontem É, eu tava andando na rua, tal Daí eu parei pra comer em algum lugar aleatório Ele passou, ele falou comigo Pá, daí a gente sentou no banco de uma praça E a gente começou a conversar E o papo foi Trocamos de telefone, né? Eu peguei o telefone dele Ele pegou o meu E aí logo que eu cheguei em casa Ele falou que ele tinha gostado de mim E que queria que eu fosse No apartamento dele à noite Que é muito perto daqui Da onde eu moro E aí eu falei Olha, até então À noite Às 18 horas, né? A gente marcou Até então às 18 horas À noite e amanhã Na segunda-feira Eu estarei livre, né? Não tenho compromisso nenhum E aí é isso, né? Aí ele me convidou Pra fazer um treino com ele Na academia Porque ele tem uma academia Ela tá com a chave da academia Uma parada assim Daí eu falei Bacana, bacana Legal, vamos então Bora, né? E aí é isso, né? Aí não tô fazendo nada É o único programa que eu vou fazer Mas enfim, ó E aí eu estou em casa, né? Esperando essa hora Pra me tomar um banho Depois, me arrumar Ficar cheiroso Pra me encontrar Com esse menino, entendeu? E aí eu não sei Acho que vai ser bacana Esse encontro Porque todo dia Eu tenho um encontro diferente É bem assim, minha vida Todo dia tem alguém, entendeu? No cardápio E aí, olha só Esse é o meu quarto Ali é a porta de entrada Do meu quarto O bacana desse quarto Que eu tô aqui É que vocês podem perceber Que no quarto antigo Meu quarto antigo Era um quarto marrom As paredes dele Eram pintadas de marrom Gente, quem que pinta A casa de marrom? Entendeu? Eu não sei É uma questão de gosto, né? Eu tô com uma camiseta marrom agora Mas marrom é uma cor tão feia Pra você pintar dentro De interiores De ambientes Fica uma cor tão pesada Tão escura E a casa que eu morava A dona pintou a casa inteira Por dentro De vários tons de marrom Marrom, cobre Essas cores assim, sabe? Puxadas pro marrom E o meu quarto antigo Era muito escuro Esse quarto aqui Ele é menor Só que ele parece até ser maior Porque ele é branco Olha só Eu adoro coisas brancas Então automaticamente Ele parece ser bem maior Do que na verdade Ele é Deixa eu virar a câmera Pra vocês verem Como é que é o quarto Eu ia ter organizado tudo, né? Deixado tudo arrumadinho Antes de começar o vídeo Mas eu falei Ah, não, né? Sinceridade Vamos mostrar como é que é As coisas pras pessoas mesmo Ó Então aqui é minha cama Então aqui tem uma cama de casal Entendeu? Não é minha essa cama É do quarto que eu alugo Aqui tem meu computador E todas as bagunças Isso daqui, gente Até ontem Tava bem organizado Mas vocês sabem, né? Essas paradas aqui Só serve pra juntar bagunça Aí tem creme de cabelo Tem remédio Tem computador Tem tudo, né? Aqui é tipo uma cômoda Onde eu guardo as minhas coisas Gente Que coisa ridícula isso Essa cômoda não é minha Por que que pobre tem mania Não tem nada ainda? Acho que eu guardei nada ainda Essa caixa foi uma caixa Que me ajudou a fazer mudança Então aqui eu tô jogando As roupas sujas nela Aqui já tem um pouco Mais de bagunça Aqui tem esse móvel Aqui que ele tem uma gaveta E mais essa parte aqui de baixo Aqui na parte de baixo Eu guardo os meus tênis Alguns documentos Nessa parte aqui Aí aqui Ela tá emperrada Ela só vem até aqui Aí quando eu quero abrir Eu tenho que fazer assim De uma vez Ai meu Deus É a vida, né? Fazer o que? Aí aqui eu guardo Produtos de beleza Então tem creme de cabelo Perfume Enfim, gente Óleo Teratina Essas coisas, né? Deixo guardadinho aqui Esse é o meu quarto É um quarto bem simples Ali tá a minha bala Tem um puff E aqui, gente É a parte que eu mais gosto É uma janela bem grande Entendeu? Aqui é onde eu tenho Uma sacada Deixa eu abrir Pra vocês verem Olha isso Olha que legal E aí eu vejo Todos esses prédios Ah, meu Deus Que incrível E aí atrás de mim, ó Eu acordo de manhã Naquela cama E aí eu tenho Todos aqueles prédios Atrás de mim Nossa, eu me sinto muito Em Nova York Assim, entendeu? Eu me sinto muito importante Vamos abrir Essa sacada agora Aí ela abre bastante também Entendeu? Ela Abre muito mesmo Olha só Aí eu consigo ver Todos os prédios, gente Olha só que incrível Meu Deus É muito maravilhoso Então aqui é minha cama Aqui eu tô deitado Na minha cama Qual que é a visão Que eu vejo de manhã Entendeu? Eu vejo isso daqui, ó Aí eu acordei de manhã Pá, não sei o que E vrá Entendeu? Uma sacada enorme Cheia de prédios E maravilhosa Sim, entendeu? Aqui tem algumas bagunças Que eu tenho que tirar Olha só o tamanho Dessa sacada, gente É muito grande, né? Ó Aí aqui é a rua Que eu moro Eu moro no quinto andar De um prédio Então, ó Lá pra cima Tem muitos andares ainda Eu moro no quinto andar Aí lá é uma rua zona Bem comprida Deixa eu ver se a minha câmera Vai pegar Eu consigo pegar Até umas montanhas Lá no fundo Lá, tá vendo lá? Umas montanhas Isso que eu tô no quinto andar Entendeu? Quinto andar Aqui tem um prédio Da Receita Federal Entendeu? Trânsito Aqui tem os Correios Ali tem a Faculdade Federal Aqui do Paraná É um prédio histórico É a primeira faculdade federal Do Brasil Eu moro bem do lado dela Ali tem uma praça Bem grande também Olha só Essa faculdade É muito linda, gente Parece a Casa Branca Dos Estados Unidos É maravilhosa E esse é o lugar novo Que eu tô morando, né? Então pra quem me acompanhou E viu que eu tava buscando Um lugar novo pra morar E que tinha que ser no centro Porque ia facilitar a minha vida Pronto Consegui Tô aqui Entendeu? Aqui eu pago muito mais barato Não é um apartamento meu Não é próprio Sabe? E esse é o rolê Entendeu? Que eu tinha prometido pra vocês, né? Falei que ia mostrar o meu quarto O lugar onde eu moro É isso aqui, ó À noite, gente Isso daqui fica muito lindo Porque Todas as luzes da cidade Ficam acesas, né? As luzes do prédio Da rua Dos carros Então eu consigo ver Todas as luzes acesas À noite Olha só Que maravilhoso Vamos mais até A outra ponta da sacada Maravilhoso, né, gente? E aqui nesse apartamento Como é que funciona? Quem que mora aqui? Só mora eu E mais o cara Que aluga o apartamento pra mim A parte boa disso É que ele acorda cedo E fico o dia inteiro no trabalho E aí eu fico o dia inteiro Sozinho no apartamento, né? Então eu sou bem livre Eu posso trazer visita Eu posso fazer barulho Eu posso gravar meus vídeos E fazer o que eu quiser Assim, sabe? Isso é muito bom Porque na outra casa que eu morava Era uma casa grande Era uma casa alto padrão Mas eu pagava muito caro E morava muitas pessoas na casa Entendeu? Então esse era o lado negativo Aí aqui eu tenho essa sacadona enorme, né? Então E o lado negativo desse lugar Porque tudo na vida tem um lado negativo Agora já tá dentro do meu quarto O lado negativo de morar aqui É que eu moro no quinto andar E na frente de uma rua muito movimentada Então é muito barulho É muita bagunça É muito carro passando Ônibus Buzina Moto Entendeu? É um inferno assim, sabe? Mas assim A gente vai acostumando Acho que no fundo Vocês estão conseguindo ver o barulho do trânsito Ó Será que tá pegando? Não sei Mas enfim É a única coisa, sabe? E é bacana, gente E essa é a minha casa Aí depois tem o resto do apartamento, né? Que se vocês quiserem No próximo vídeo Eu posso mostrar pra vocês, ok? Então esse vídeo aqui É só pra mostrar o meu quarto E a visão que eu tenho Do meu quarto Entendeu? Que é aquela lá no fundo, ó Cheia dos prédios, entendeu? Uma coisa bem urbana Tá? Então se você gostou desse vídeo É... Se você acompanhou A minha saga Procurando um novo lugar pra morar Deixa o like no teu vídeo No meu vídeo, entendeu? No teu vídeo, bem louco Eu nunca peço like pra ninguém, né? Porque geralmente quando as pessoas gostam Elas já dão like E já deixam comentário Isso é ótimo, entendeu? E muito obrigado a vocês Que me assistem E essa é a vida Que eu tô levando agora No momento, né? Tô bem no centro da cidade Tô em um lugar novo Vida nova Novos planos Entendeu? Tinha um monte de coisa Que eu tinha que fazer hoje Eu não fiz Mas assim, logo logo As coisas vão se resolvendo Tá bom? E muito obrigado pra quem chegou aqui Até o final E pra quem chegou até o final do vídeo Digita aí a palavra TINTA Digita aí a palavra TINTA Se você chegou Até o final Desse vídeo E deixa nos comentários O que você achou Da minha nova moradia Tá bom? E eu te espero No próximo vídeo Que eu não sei Quando que vai ser Entendeu? Eu decido de última hora Vocês viram, né? Eu tava dormindo E falei Vou gravar um vídeo E aí acabo criando conteúdo Pra vocês assistirem Tá bom? Beijo de Dan E até o próximo vídeo Tchau Fui